Atenção! A companheira Kedira briga com a Princesa Clara. Em último vai Bella Dubai, penúltimo Anglans Girl. Já vão descendo assim a primeira parte da grande curva. E continua a X para a ponta, um corpo e meio, dois, três, laranja vai em segundo. Misdick, a cabeça vai brigando pelo terceiro lugar, porque lá pelo lado de fora. Continua a laranja no segundo lugar, X para a ponta e laranja vai em segundo. Enquanto Justin Aguil vai perto da laranja, que agora saiu para fora. Misdick vem por dentro em quarto, escuderia aberta em quinto. Coração partiu em sexto, Filme está em sétimo. Comporna na última curva e já entra pela real final. E continua a X para a primeira colocação, cruzar os quatrocentos metros. X para a ponteira, ela tem um corpo inteiro. Enquanto isso há muita briga pelo segundo lugar. Laranja corre em segundo, cruzar os duzentos. Misdick em terceiro, escuderia em quarto. Coração partiu em quinto, X para a ponta, escuderia avança. Laranja tenta descontar a diferença. Coração partiu, avança por fora. Misdick vem por dentro, a passagem aparece. Misdick ataca, mas Coração partiu, dominou. Dominou, Misdick briga com ela. Coração partiu, Misdick cruza a faixa final. Depois laranja e chispa. Está aí o resultado do palio de número oito.